Música Ao acolher embargos de divergência, a Corte Especial do STJ aplicou o entendimento que foi firmado em junho deste ano em incidente de assunção de competência de que não é possível a penhora do saldo integral de conta corrente conjunta para pagamento de dívida imputada a apenas um dos titulares. Nos embargos submetidos à Corte Especial, a parte alegou que o acórdão da primeira turma divergiu de decisão anterior, na qual a terceira turma considerou que a penhora só incide sobre a cota parte do executado. Ao mencionar o julgamento em incidente de assunção de competência, a relatora, ministra Laurita Vaz, destacou que o entendimento firmado no precedente vinculante estabeleceu que a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da conta conjunta, a menos que haja disposição legal ou contratual, atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada. Ao caçar o acórdão da primeira turma e dar provimento ao recurso especial por unanimidade, os ministros determinaram que, no caso julgado, a penhora fique limitada a metade do valor encontrado na conta corrente conjunta solidária.